Olá! Se prepara para ouvir mais palavrinhas que vão confortar o seu coração ao invés de perturbar ainda mais. Não dê bola para as pessoas que ficam com pessimismo, te falando o que você deve fazer ou o que você não deve fazer, né? Quem tem que saber o que deve ser feito é você. Ouvi o que o seu coração quer. Eu tô aqui com um comentário, um pedido de ajuda de uma das seguidoras do YouTube, que ela diz que o marido anda muito indiferente com ela, muito calado, não conversa. Eles têm um filhinho pequeno, agora ela tá grávida, esperando mais um bebê. E o que ela conta é o seguinte, o marido passa por problemas financeiros, ela percebe o mal-estar dele, porém, na hora do jantar, na hora que ele tá no banheiro, entre outras coisas, ele pega no celular e fica. indo com mensagens. Ela não sabe o que é. Ela diz que também se arruma, tá sempre bonita, cuida dele, que espera que esse marido dê carinho também, que ela anda muito fragilizada e se sente carente. Deve ser o seu caso também, né? Que passa por isso e sente que o marido não tá dando atenção. Você já detetou alguma coisa, seu marido tá passando por problema financeiro. Sinto muito, enquanto não passar essa fase, você vai ter que ajudar a segurar a onda do lado desse marido. E compreender, é bem difícil que esse homem consiga te dar tudo nesse momento. A atenção que você precisa. Até porque você é mais uma obrigação pra ele. Imagina, né? O que é olhar pra você com aquela carinha de carente, ainda mais com uma mãe com um guru, né? Esperando mais um filhotinho aí dele, mais um fardinho pra ele carregar. É dessa forma que ele vê, entende? Ele precisa te ver como companheira, como cúmplice. Cumpre-se, a mulher que tá ali sem cobrar e sem cobrar amor nessa fase. Ele vai conseguir dar. Mas a hora que você parar de esperar, sim. Porque por enquanto é obrigação. A obrigação trazer dinheiro pra dentro de casa. E o celular distrai, né? Outras coisinhas distraem. Então você precisa distrair o seu marido. Precisa ser muito sábia, muito serena. E verdadeira, sabe? Das suas intenções. Pra que esse marido perceba, epa, ela me relaxa. Tem uma criança aí vindo, é uma bênção pra nossa vida. Essa criança vai fazer com que eu tenha mais ainda força de vontade pra trabalhar. E não o contrário. Do jeito que você tá fazendo, da forma carente como você tá agindo, você faz com que o teu marido se afaste de vocês, de todos vocês. Como eu disse, ele acaba vendo a família como um problema na vida dele. É natural. Mas você só vai achar que é natural mesmo se você conseguir se colocar no lugar dele. Ah, mas eu preciso saber também, alguém que se coloque no meu lugar. Tá bom, pra tudo tem tempo. Agora é o momento dele, a dificuldade que ele tá passando. Desculpa, você casou. Se você não pensar desse jeito e quiser pensar de outra forma, separa, fica sozinha. Busca, então, o príncipe encantado, já que você acha que é isso que você merece, já que nunca tá bom, né? Agora, começa a agradecer, agir diferente. Se contentar com outras coisas. Ele não tá tão bem, mas ele tá presente. Deixa eu cuidar aqui, deixa eu ver o que eu posso fazer pra que ele se sinta melhor dentro da nossa casa. Vai chegar uma hora que você vai poder cobrar também, né? Quando as coisas estiverem melhor. Mas você vai saber o momento certo. E não vai demorar muito. Quando ele estiver melhorzinho, você fala também, ah, pega aqui que eu gosto, isso e aquilo. Mas agora, cuida do seu casamento com muita maturidade, sem infantilidade. Afinal de contas, você vai ser mãe do segundo filhinho. É a matriarca da família. Você é a força que essa família precisa, tá? Você é o porto seguro. Então, levanta a cabeça aí, faça diferente. Faça com que o teu marido se sinta bem dentro da tua casa. Faça com que vocês tenham paz. Apesar de todas as dificuldades, não deixe que o caos continue instalado aí dentro da sua casa. Traga essa harmonia, esse bem-estar e seja uma mulher encantadora e muito agradável. Boa sorte! Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Tchau! 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 Tchau!